Quero abrir meu coração Que vem da terceira Para o povo imigrante Trago um abraço gigante Que vos manda o nosso povo ilhão Com saudade é recordar Separados no mesmo mar Unidos no mesmo céu O português imigrante Sem carga distante Saudades aos olhos Ao longe do seu terreno Que o seu coração Mais longe que os olhos Quem partiu chorou Por ter que deixar Um gajo tem que deixar aqui o carro mais para baixo E está tudo cheio de carros aí Que é um disparate Os pescoitos têm duas sociedades Só que infelizmente A do bairro de São Pedro Lá em cima este ano não abriu Não me lembro Desde pequeno Nunca me lembro da sociedade Lá em cima está fechada Mas a vida é assim Não tinha comissão Ou por isto ou por aquilo O que sabe é que está fechada Só acha que aqui debaixo é que está aberto Eu vou ver aqui o ambiente aqui na sociedade Como é que está Isso é para a gente ver aqui o ambiente de carnaval Da ilha terceira Freguesia após fraguesia Sociedade Vocês também aí fora gostam de ver O pessoal da sua fraguesia Conhecidos que vocês veem na sociedade No salão E é o carnaval da ilha terceira em ação Não, não Eu estou aqui com o autocarro Com o autocarro Bom, bom, estás me entrevistando? E que tal? Rapaz, já gostei. Estavam a dizer que os salões não iam estar com pouca gente. Estão sempre cheios aí a abarrotar pessoal. A Malha Ilha Terceira tem grande ação e mais nada. Eu não posso. Sente-vos a provar. Até. E eu ia ver o que? E eu ia ver o que? Mas bom bem, bom bem, bom. Era um fangreiro com a esquerda. O que era? É um fangreiro com a esquerda. O que era? É um fangreiro com a esquerda. Boa! Vocês sabem o que era assim? Oi, 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 oi. Vocês sabem o que era fone? O que é isso? Já que vocês falam de coincidência. E se a gente aprendesse era a dançar primeiro. E depois a gente da vida aprendia a puxar a bandeira. E os dois dançam a vitrar os dois. A puxar lá. A espéta! A espéta! A espéta! Opa! Opa! A espéta! A espéta! A espéta! A espéta! Amém. 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 Ô, oh, bendão. O que se falou, tamá. tu fares uma guia frioiro? Mas podes ficar no navio? Os bailaízes possíveis de inovação. Os úris que Gates como inventam. Há-me alguma freeze? Como é que é o que é o inventar agora? Vincadeira. Tu até chovo inventou. principle era que isso não morre nem cá. Água, polim educator o valor? Bata-te de fuga! É perto da prazim que isso cúrgura. Mas não há vontade, é a hora da partida. E calmo as promessas, esta cantiga defia. Cantei outra então, sem pressas, obrigado até o dia. Cantei outra então, sem pressas, obrigado até o dia. Cantei outra então, sem pressas, obrigado até o dia. Cantei outra então, sem pressas, obrigado até o dia. E aí 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 A despedida é triste, mas ela existe, é a realidade. E aí 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 E aí